Bom dia aí meu povo, olha nós mais uma vez com outro vídeo aí no canal mostrando aqui o nosso pé de uva nós não vamos fazer a poda dela hoje porque nós estamos na lua crescente e a seiva corre demais e ela sofre muito quando você faz essa poda na lua crescente. Lembrando que ela já está toda caindo a folha isso aqui é o frio que faz isso então ela está preparada para fazer a poda. Já fiz desse pé de laranja aqui fiz uns cortes, tirei o excesso, tirei aquelas galhas que a gente chama de cavalo, já tem uns dias que eu fiz fiz do pé de figo também, quem tiver curiosidade dessa poda na íntegra no canal tem, só que esse ano eu não fiz essa poda muito radical, eu tirei mas deixei, não tem necessidade, eu não trabalho vendendo figo eles quando fazem, eles fazem uma poda muito radical, não deixa nenhuma folha como eu fiz um ano passado dessa forma, tirei todas as folhas deixei só os galhos mas eu não vejo necessidade disso então a gente vai se adaptando, aqui eu já fiz desse pé de laranja também, tem vídeo também no canal de colheita dele, de poda deles não estou vendo necessidade de fazer esses vídeos constantes das podas, pézinho de goiaba que a gente colhe tem de nossas goiabas tailandesas, umas goiabas muito grandes e hoje nós vamos fazer a poda dele mas antes eu vou mostrar também que nós fizemos a poda desse pé de tanjarim na polcã tem no canal também a poda dele está saindo essas, mas aqui não tem necessidade disso mas a copa está aberta então aquele só falta frutificar, chegar aí a primavera ele frutifica vamos fazer a poda dele hoje, vou colher essas peras que tenho já estão de vez, acho que eu só vou deixar uma, mas essa já está boa para colheita essa também, tem quatro peras, o restante da frutificação anterior, tem essas quatro aí mas eu vou tirar, vou fazer o manejo dele, vocês acompanhem aí que vocês vão ver tem um ano que a gente fez a poda e o manejo de galhas dele e ele deu um resultado muito bom onde um ano e seis meses esse pé de pera, um ano e quatro meses, um ano e quatro meses se não estou enganado deixa eu ver, dezembro, é um ano e seis meses, esse pé de pera aqui ele antes de completar, agora ele está com um ano e seis meses mas na poda que eu fiz, que ele começou a frutificar e frutificou bem tem um ano, então ele frutificou bastante, tinha três galinhas só agora, como é que ele está, e a gente vai fazer essa poda, muita gente tem curiosidade nós estamos aqui no sertão nordestino, e hoje a gente vai fazer a poda dele porque o inverno deu uma pausazinha aí, as chuvas, e a gente vai aproveitar, porque nós já estamos no inverno, e aproveitar essa arage de sol, aproveitar essa estiagem para fazer a poda dele aqui ó, nós temos outra aquisição na chacra, é um pé de maçã, e depois posteriormente eu vou fazer o vídeo dele, do dia que eu plantei, até o estágio que ele está agora vamos lá meu povo, vamos fazer esse vídeo aí, acompanha aí, não deixem de curtir, compartilhar e dar aquele like, ajuda bastante o canal, aqui nós vamos usar a palha de licuri, de licurizeiro, para fazer a fixação das galhas no chão, vamos lá primeiro pessoal, eu vou colher aqui, viu, as goias, as peiras, o tamanho muito bom já faço o corte, já tiro essa parte ali, que já foi da gema anterior eu vou deixar essa, essa daqui eu vou deixar, mas vou tirar essa e vou tirar esse galhozinho aqui ó, não haver necessidade, tem algo mais que está bom ele aqui assim, vou tentar fazer aqui uma estartilha dele agora vamos a poda né e aí Vamos lá. Vai tirando o excesso de folha para poder deixar algumas folhas para fazer fotossíntese, mas o excesso a retirar, pode ficar sem medo. Agora vamos providenciar as estacas para a gente fixar no chão. Vamos lá. 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 Amém. 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 Aí pessoal. Finalizei. A poda. E o direcionamento. Dos galhos. Se vocês tiverem curiosidade. Vocês vejam aí o antes. E o depois. Viu. como eu estava dizendo vocês podem olhar o antes e o depois eu utilizo a palha de licurizeiro que é biodegradável e ela esse é um coquinho que tem aqui na região do semiário do baiano e a gente utiliza daqui 3, 4 semanas a gente tem que mudar ela como vocês viram eu tirei as folhas daqui deixei algumas folhas em cada galho 4, 5 folhas para fazer a fotossíntese para a planta não sentir muito porque nessa época o sol diminui mas ela é uma planta característica ela é uma planta de clima temperado então ela não sente muito esse clima nosso e a época é a época correta de fazer essa poda e esse direcionamento das galhas você vê que não sai seiva nenhuma é uma planta que cicatriza com bastante facilidade aqui como eu mostrei em um vídeo anterior aqui são as gemas dessas gemas aqui é que vão sair as flores e possivelmente os frutos da planta toda certinha não aperta o caule esse a gente deixa de uma forma bem folgada para que a planta não sinta esse direcionamento vocês verem aqui dá para colocar um dedo aqui então não tem problema nenhum a seiva não corta nada da seiva deixei só essa peira aqui que eu vou deixar ela amadurecer aqui no pé o passarinho para vocês verem aqui o passarinho já está furando então não é interessante deixar mas eu vou deixar mais uns dias aí o pessoal vou agora colocar ali um pouco de orelha de casca de ovo triturada e 10-10-10 para ajudar aí no reforço da planta para quando a primavera chegar ela está 100% para para florar e para frutificar curtam compartilhem e se inscrevam quando for inscrito isso ajuda bastante o canal um abraço